Nas últimas eleições, o Digital se mostrou decisivo nas campanhas brasileiras e vem tomando um espaço cada vez mais importante na comunicação política em todo o mundo. Para debater esse tema, o Digitalks convocou um time de profissionais de diversas áreas, todos com grande experiência em processos eleitorais, para ajudar a entender este momento. Para saber mais, acesse o site do Digitalks. O evento acontece em São Paulo no dia 17. Te vejo lá. Legenda Adriana Zanotto